oi galera aqui quem fala e oi galera sim que estamos aqui com a mazul didi qdb galera que passou logo neste que vocês deixem no seu like para mostrar se vocês gostam de qdb e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha galera eu estou aqui com o jogo mega aquário na qual você é um carinha que você trabalhava no aquário gerenciando ele só que você ficou muito mas muito famoso porque você se deu muito bem então outros aquários vão ter querer te contratar né para você fazer o seu trabalho no caso galera você vai criar aquários isso é óbvio né porque o nome do jogo é mega aquário e também de peixe né então obviamente você vai construir aquários é o seguinte galera eu estou escondendo essas coisas porque ajuda a reputação né isso é caixa de alimento com os bichos e por aí vai isso aqui galera são os objetivos no caso já estou no último objetivo galera você pode criar aquários aqui ó tem esse tanto lagoa aqui ó tipo aqueles tantos que você interage com os peixinhos aqui você pode colocar as coisas para deixar adequado para o peixe senão o peixe morre tem os peixes que gostam do escuro tem os peixes que que comem certos tipos de alimento outros peixes que que são que são que são porque eles gostam só de certo tipo de comida outros comem certos camarões né por aí vai é o seguinte galera eu estou escondendo essas coisas porque isso vai diminuir minha reputação e de não é nem um pouco legal porque aí a gente recebe uma fama e com uma fama ninguém mais visita a nossa cor vamos lá eu tentava ter a maior forma possível lá forma possível impossível né que eu preciso eu preciso arrumar isso porque tá quebrado então a gente contrata os funcionários só que o detalhe é não temos muitos funcionários e nasceira a moça ficou aqui é só a gente mover se a gente clica aqui ela vai você vai ver você vai ver as opiniões né dos carinhas que você clicar isso aqui é como vocês podem ver precisa ser arrumado urgentemente que não tá dando muito certo tem muito espaço entre tantas outras reclamações né galera pra você fazer as portas que todo mundo conhece que só funcionários pode entrar você você vai construir isso aqui ó você vai aqui e bota os funcionários aí só os funcionários podem entrar nesse nesse local ao qual você escolher o alô você eu acho que esse é seu direito dos mexer no tipo dos equipamentos é arrumando vai lá aqui ó moça arrumando isso aqui pra mim tá vendo aí se eu pudesse eu dobraria seu salário salário só que não dá no jogo infelizmente não tem opção de dobrar salário porque senão eu dobraria dela com certeza pronto lá enfim os peixes estão ficando com fome galera galera eu escondo essas coisas porque isso diminui a reputação a galera fica desinfeliz quando vê essas coisas elas ficam falando que elas acham que esse equipamento não deveria estar ali né no caso eu não posso discordar de nada esse tanque está vazio os peixes morreram prontinho estamos em crise aqui né a gente precisa chegar na fama de 350 eu preciso tentar isso fazer isso acontecer a qualquer custo que precisa de calor a gente precisa trazer alguém para arrumar isso aqui ó gente alô moça vem cá arruma isso aqui pra nós antes que os peixes morram eu vou procurar por mais algum lugar que esteja com isso galera com esse problema que eu vou resolver na hora enfim aí já achei eu encontrei equipamento que não deveria estar aqui e aí e aí o funcionário vamos pegar isso aqui e elas devem estar se perguntando o que eu tô fazendo é o seguinte eu pego essa bomba básica aí eu deixo aqui isso vai estar ligado aí eu boto isso aqui ó e aí é como se estivesse lá só que não está isso esconde e deixa com acho que o povo o povo ficar mais calmo aqui ó aqui ó aqui também vai ser a sala onde eles vão a gente vai ficar esse um tretinho aqui ó o que tá acontecendo? não come a três dias vem cá moça alimenta esses peixes logo antes que eles morram dá mais comida que eles estão sem comida há três dias os carinhas estão ficando com fome e animais com fome são animais irritados galera e se é algo que a gente não quer é animais irritados provavelmente eu não iria querer isso então vamos lá só que agora vamos pegar uma bomba básica colocar aqui ó aqui e agora a gente pega os aquecedores isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui só esse aqui que não dá prontinho prontinho a gente precisa deixar isso ser acessível então enfim vamos trazer alguém que arrume isso aqui mano olha por que esse que longeira galera que longeira galera vocês viram tanto de sujeira que tem lá aqui moça pode vir aqui rapidão e arrumar isso aqui valeu não a gente já ta perdendo a fama de novo precisa ser arrumado vamos lá gente eu preciso de funcionários que arrumem isso você vai alimentar os peixes é isso não precisa mesmo que a gente fosse por causa do equipamento o povo ta ficando mais felizão porque os equipamentos estão sumindo sumindo porque eu estou removendo é muito bom ter ter o povo feliz aqui senão eles me matam tipo esse equipamento deveria estar aqui não o povo vai começar a reclamar e reclamações nunca são legais mas todo mundo sabe disso então é bom ter eles felizes e tentar não irritar ninguém e se o povo fica irritado o povo fica pistola de um jeito que eles terem me socado loucamente né e se eles me matar enfim eu preciso esconder os equipamentos eu preciso fazer ultimamente galera eu preciso fazer com que os equipamentos fiquem bem escondidos da sociedade antes que eles comecem a na saraivade deslike meu meu trequinho meu aquário esse eu recebi uma reputação menos likes e quer dizer menos visitantes então não bora destruir isso aqui logo dinheiro suficiente money 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 falou é isso aqui uuuuh ae só que a gente pega um desses cubinhos se ele tá lá destrói nossa meus bichos estão morrendo galera eu descobri uma coisa agora a pouco a gente pode dar nome pra eles interessante eu não sabia disso até pouco tempo enfim não importa uma coisa precisamos uma bomba básica a bomba básica ae prontinho agora a gente pega isso aqui e morre pra cá é muito bom ter uma bomba básica onde é que você for que ai o povo não me dá deslike e todo mundo fica feliz pra sempre eu preciso de gente que esteja arrumando ai povo arruma os meus mecanismos aqui está dando ruim aqui galera se você dar muito zoom você vai virar um fantasma e você vai poder atravessar essas coisas uuuuuuuu mas dá nome pra isso também igual do rest world evolution vamos lá que você ainda acabou seu trabalho não realmente não eu estou ganhando deslites porque ainda tem equipamento fora de lugar obviamente sim porque né é porque e e e e e depois depois que você arrumar isso ai me avisa que você não tem trabalhos inacabados é cerou a barra isso mesmo arnaldo enfim galera a gente tem que ficar administrando parte muito bem se não dá ruim e quando dá ruim e não é legal quando dá ruim pronto os equipamentos estão escondidos oitenta poxa precisamos dar mais espaço para essa galera que antes já fiquei loucas e queiram me matar mais do que já estão querendo estão exigindo demais do meu aquário ae e menos 32 cara o primeiro tem que começar de migalha em migalha galera de migalha em migalha a galinha vai que vai 420 420 olha olá o poxa está invadindo a parte hoje onde eu nem construiu a gente pode dar não não oxê a gente pode dar não a gente pode dar uma O louco Sério mesmo, isso é novo Eu não dei o nome dela Isso anda pra Catarina O louco Nem sabia que dava pra fazer isso com os convidados Eu fiz isso com os convidados Não é com peixe Não, a gente fez isso com os convidados Mas bom galera então De um like ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixe seu like Favorito ou compartilhe com seus familiares Amigos, colegas, todo mundo Se você acha que vai gostar do nosso canal E aí nossos vídeos e galera Se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora pra não esquecer Agora se você não está inscrito Mas não esquecer bem Amigos sobre os meus vídeos Basta você clicar no sininho Está no botão inscrito na página que está no canal Assim você se verá o aviso Quando saírem Hoje é novo E foi isso Tchau 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 Tchau